De provisório a definitivo em São Paulo, centenas de famílias vivem há mais de 20 anos em áreas nas quais foram instalados temporariamente pela prefeitura, depois de incêndios e inundações. Mas a prometida e sonhada casa própria nunca veio. Quando as primeiras famílias foram trazidas para esta área na periferia de São Paulo em 1989, a prefeitura prometeu ser por pouco tempo. A proposta é de eles ficarem um ano, depois de um ano, um ano e meio, eles teriam o apartamento deles. Até hoje eu não sei de onde sai esse apartamento, porque nenhum conseguiu. Eles vinham de áreas de risco ou tiveram os imóveis desapropriados. A área de risco, aí choveu, caiu as casas, aí trouxeram o pessoal para cá para ficar provisório, só para quando passar um tempo aí construir outras casas para sair daqui. O provisório então virou definitivo e o alojamento parte de um grande bairro com moradores antigos. No início, o alojamento Paranapanema, aqui na zona sul de São Paulo, era formado por quatro grandes galpões, divididos em blocos de dois cômodos e um banheiro para cada família. Este aqui é um deles. A construção original vai até aquela parede azul. Mas como a promessa do poder público de construir casas ou apartamentos para os alojados não foi cumprida, eles decidiram então ampliar o espaço. Alguns construíram puxadinhos, outros sobrados. E o que era para ser provisório, se torna cada vez mais permanente. A casa de seu genésio é a única com as características originais. Só a porta foi trocada. As janelas de compensado ainda são as mesmas, assim como o banheiro de 90 centímetros de largura e chuveiro sobre o vaso. Quando trabalhava, não quis aumentar o imóvel por acreditar na transferência para um apartamento. Hoje, aposentado, ele até começou uma ampliação, mas não tem dinheiro para terminar. A promessa é que a gente ia ganhar uma casa e... Com 90 dias, ia sair todo mundo daqui e ia dar uma casa para nós. Já passaram... Passaram 20 anos já. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, hoje cerca de 500 famílias moram em alojamentos montados pela prefeitura para serem provisórios. Um deles, o do Real Parque, foi destruído por um incêndio. Além das 64 moradias provisórias, outros 260 barracos da favela foram queimados. 1.500 pessoas ficaram sem ter onde morar. Só este ano, aconteceram 58 incêndios em favelas na capital paulista. Quase oito por mês. Para José Carlos de Freitas, promotor de habitação e urbanismo, muitos podem ter sido causados de propósito por pessoas interessadas em tirar proveito da situação. Poderíamos dizer que temos uma indústria desses incêndios que está sendo instalada na cidade de São Paulo, em alguns pontos já identificados. Eu tenho conhecimento de um desses casos, de uma das favelas, em que a líder comunitária incentivava a prática desses incêndios em locais desabitados, em barracos, em casas desabitadas. Depois ela chamava pessoas de favelas vizinhas, que seriam cadastradas pelo poder público. Elas vinham para dizer que moravam naquele barraco que sofreu fogo, incêndio, para serem depois indenizadas. Segundo a superintendente da Secretaria Municipal de Habitação, há casos em que pessoas tentam burlar o cadastro para passar à frente na fila de programas habitacionais. Mas o controle com fotos, nomes e a identificação completa dos integrantes das famílias inscritas impede qualquer fraude. Não existe a possibilidade. Porque você tem programas como o de urbanização, onde as famílias estão cadastradas, e existem programas de construção de unidades. O programa de construção de unidades, a entrega das unidades, obedece o cadastro da Coab e as resoluções do Fundo Municipal de Habitação, que diz como você escolhe a demanda. Então, hoje em dia não existe possibilidade.